Os caras ta lá do outro lado, lá mano, atirando no elio. Todo o cara que chegar e falar oi pra ele. Ah, você tomou uma balão da ultima vez. Eu não. Eu não fui. Tava de dar de boné, de óculos. Não fui eu então não. Tava de dar de boné, tava de bom. Tava de dar de bom. Tava de dar de bom. Pode ser, tu não sabe? Tava de bom. Positivo. Aí tu vai na barca, galera. Ó, eu vou de atirador no helio também, pode ser? É, bora. Hã? Bora. Bora. Ainda mais parafalt, creio. Ai. Eles cautelaram depois da PRF, cautela com os trilhos de trem que vai ter uma hora que a gente vai passar, que os trilhos estão acima da gente. E é bem na curva ali. Se possível, eu vou segurar um pouquinho a rota para o apoio do Pelicano, para a gente passar por lá com o Pelicano. Pelicano, informa quando eu decolar, por gentileza. Estão merguendo voo agora, nesse momento. Pelicano, que até ir. Positivo. Se tiver o nosso visual, informa. Tem que ir para o outro lado. Tem que ir para o outro lado. Hã? É isso que eu estava fazendo agora. Estão aí? Estão para onde? Estão para... Estão na frente, na frente, na frente. Positivo. Pelicano, se possível, varrer a frente. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Principalmente nesse estrelho aí. O problema vai ser o Tunei. Ah, não. O Tunei é do outro lado. Tá, meu? Não precisa humilhar. O Tunei é do outro lado. Tunei. 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 Eu vou puxar a visão... Olha a câmera aqui. Tunei. O senhor escala-telo do disparo foi lá. Tudo bom. Falou. Ah, por favor, o Fox vai tentar pegar coxinhas deles pela praia. O cara foi por onde? Vem no palito. Ó, tem em cima do prédio, aparentemente, mano. É bom tomar cuidado porque tem alguém dentro. Tem em cima do prédio, em cima do... De qual prédio? O prédio, marca, marca. Atrás do banco. Em cima do prédio, tem dois. Positivo. Conseguem abater? Qual que é? Não tô vendo. Aqui, 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 ó. É teu, é teu. Mano, ele tá soltando a mira, velho. Olha isso. São dois, hein? Caralho, conseguiu abater? Negativo. Tá no visual. Praia do murinho aqui, ó, Rota. Ele corta o pé de cara aí, ó. Cuidado aí, Rota. Tem um bem na frente do senhor. Tem em cima desse prédio aí também. Tem que ficar em cima. Desceu, desceu. Abatido, abatido. Os dois, os que estavam em cima todos foram abatidos? Positivo. Ligado, Rota um. Eu abati, abati, ele desceu. Positivo. Papai, meu faco subiu aqui no prédio. Positivo. Estou contigo, Rota. Positivo. Dentro do banco, senhores. Dentro do banco. Dentro do banco. Dentro do banco. Positivo. Cautela. O mesmo ainda tá dentro do banco? Positivo. Sim, tá dentro do banco. Velar azul aqui chegando na frente. Na frente do banco. Aqui, tu. Venho, venho, venho. Positivo. Cautela. Sou eu, sou eu, sou eu. Mike? Tá. A gente vai tentar cercar o banco. Vai ficar um de cada lado aqui pra tentar cercar a entrada dele. Então, tem três mais zero geral primeiro. Esse cara aí dentro desse ponto é que tá aí, não. Sobe no L. Vem no L, Tarn. Positivo. Deu mesmo limpar a área aí pro caminhão sem entrega. Positivo? Positivo. Se quiser, a gente vai... Senhores, mais de um dentro do banco. Positivo. Vamos invadir? Ó, tem o... Cautela. Tá tanto de... TK lá. Corre. Se quiser, ela tem um na esquerda. Vou entrar, vou entrar. Cuidado, não vai de um cadavizão. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tá. Tem que sair de perto. É os dois pra... É os dois pra teto ali, é. Eu acredito que não. Eu quero... Eu tô pensando em tentar passar correndo e garantir a direita lá. Tem um atrás da pilastra. Tá aí que eu garanto pra vocês um apoio. Tem só um, senhores. Abatido, cautela. Boa. Aquele entra é new. Se quiser trazer os Mike aqui pra fora, eu tenho coisa ainda. Senhores, acredito que acabamos aqui. Vamos pro próximo, falta um pra entregar. Positivo. Vamos pra vetro da PGF, o... Positivo. Tenta trazer ela, eu vou ajudar a recuperar o pessoal aqui. A gente vai ganhar alguma coisa, né? Com esse bagulho aí, ou não? Oi? A gente vai ganhar alguma coisa com esse bagulho aí, ou não? Oi? A gente vai ganhar alguma coisa com esse bagulho aí, ou não? Ah... Positivo. 50 mil, 50 mil. É, o cara não é um milhão, não. 50 mil. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ope. Ope. Não, é porque vai ter o próximo, então a gente tem que ir pro próximo. 50 mil, da onde, né? Tem mais Mike aí, ou não? Acho que não. Negativo. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Tchau.